Hoje ficamos por aqui. Logo mais do Jornal Nacional, você vai ver que as queimadas atingem várias regiões do Tocantins. O Estado já ultrapassou o Mato Grosso do Sul em focos de incêndio. O JN começa às 8h30. Encerramos com imagens do Parque Farroupilha, conhecido popularmente como a Redenção, que completa hoje 85 anos. Uma ótima noite para você e um bom domingo. Jornal Nacional Jornal Nacional O que é isso?